A Polícia Civil realizou na manhã de ontem a Operação Avante contra uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na cidade de Araxá, Uberlândia e Ibiá. As investigações começaram em novembro de 2023 e apontaram a existência de células de uma organização criminosa estabelecidas nas cidades, as quais é atribuída a prática de crime de tráfico de drogas em larga escala e de crimes patrimoniais diversos. Bem, além disso, o grupo era responsável pela gestão de assuntos de interesse dessa organização criminosa, especialmente com o aliciamento de novos membros. Foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva em Araxá, 3 em Uberlândia e 1 em Ibiá. Três pessoas foram presas em flagrante e outras 17 presas preventivamente. Vinícius Ramalho, delegado da Polícia Civil de Araxá, deu mais detalhes de como a organização criminosa atuava. Atuação regionalizada, cada um tinha uma função diferente. Eu posso te identificar aqui nesse momento uma função específica que era estritamente repassar informações de interesse por organização criminosa. Então tinha um indivíduo que ele ficava por conta a cargo de obter informação ou de outra célula da organização ou informação que ele apurava na rua e repassava essa informação para as escalas superiores, para os níveis hierárquicos superiores. Havia também, todos eles, envolvimento com o trafo de drogas, que é o trafo de drogas que fomenta, que alimenta, que abastece a organização criminosa com dinheiro. Tem também a função de cadastramento, uma pessoa que ficava por conta de cooptar novos membros para essa organização criminosa e repassar a formalização do ingresso desse indivíduo na organização. Ele repassava para os demais membros, para todos terem ciência de que novo integrante estava fazendo parte da organização naquele momento. Então são várias as funções desempenhadas entre esses 24 alvos, esses 22 alvos, cujos mandatos foram cumpridos hoje, e outras funções também que eles desempenhavam paralelamente, que no decorrer da investigação nós vamos deixar tudo às claras. O trafo de drogas é o carro-chefe, é o que dá mais rentabilidade, é o que gira mais até pela facilidade das pessoas venderem drogas. Outro tipo de crime, que são os crimes patrimoniais, roubos e furtos, que eles também estão envolvidos, receptação, exige um pouco mais de qualificação, um pouco mais de preparo, um pouco mais de planejamento, que embora não visto com o mesmo volume que o trafo de drogas, também é observado aqui na cidade. A quadrilha está espalhada aí no Brasil inteiro, temos também núcleos internacionais dessa mesma organização criminosa, e Araxá contava, até pela posição geográfica favorável, Araxá fica aí num encontro entre três estados, muito próximo de divisa de três estados, essa organização achou aqui um terreno fértil para estabelecer esses núcleos, esses núcleos gestores, são núcleos de gestão da organização criminosa, e também núcleos de captação de dinheiro, através da prática de crimes. Bem, em 28 mandados de busca e apreensão, foram apreendidos 23 telefones celulares, 2 automóveis, 3 motocicletas, 8 máquinas de cartão, balanças digitais, 70 gramas de maconha, 30 gramas de cocaína, materiais utilizados para embalar drogas e cerca de 4 mil reais em espécie. Participaram da operação 155 policiais.